Salve, amigos do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal do MEI e uma ótima terça-feira a todos. Hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo rápido pra vocês, apenas pra informar que a Declaração do Imposto de Renda 2022 ela foi prorrogada e antes de falar pra vocês qual que é o prazo final que vocês terão pra estar entregando a declaração, primeiro, pessoal, acho que é muito importante explicar o porquê você não deve aproveitar essa prorrogação, o porquê você deve fazer a sua declaração e transmiti-la pra base de dados o quanto antes. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas quase todos os anos quando chega ali no prazo final pra apresentar a declaração porque, infelizmente, né, não vou falar que é mal de brasileiro, mas acredito que da maioria das pessoas do mundo sempre tendem a deixar as coisas pra última hora. Então, há um efeito muito grande de pessoas acessando o programa ali no último prazo, né, pra enviar a declaração e isso faz com que o programa apresente problemas técnicos, né, congestionamento, bugs e eu já tive casos, ou já tive casos, melhor dizendo, de um cliente onde eu tentei, gente, até às 11 horas e 50 minutos ali o tempo todo, né, tentando desde cedo, desde as 7 horas da noite, ele me ligou Ah, Marlon, esqueci de fazer a declaração e tal, eu tinha mandado mensagem pra ele, já tinha feito um monte de coisa a pessoa via lá e ignorava, não sei por qual razão, sei que ele me ligou ali por volta das 7 horas do último dia e eu fiquei até às 23 horas e 50 minutos tentando transmitir a declaração dele consegui, às 11 horas e 51 minutos, se eu não me engano mas eu poderia não ter conseguido e a pessoa acabar pagando uma multa de 165 reais e apenas por um descuido, pessoal Mas, enfim, vamos aqui passar pro ponto, né, principal do vídeo que é falar a respeito da prorrogação Você agora tem até o dia 31 de maio pra estar entregando a sua declaração do Imposto de Renda 2022 ano-calendário 2021 E fica aí a minha recomendação de que você entregue a sua declaração quanto antes pra evitar problemas, principalmente nesse ano, né, onde a Receita trouxe ali novidades pro programa e ele já tem apresentado bugs, né, inclusive o nosso canal já ensinou aqui como resolver alguns deles Beleza, galera? É só isso mesmo que eu tinha pra vocês Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, galera!